Conta 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 Congelar 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 Lixo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Existir 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 Ninho 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 Divicar 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 Internacional 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 Providenciar 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 Prata, 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 conta, conta, congelar, congelar. Lixo, lixo, pedir emprestado, pedir emprestado, existir, existir, ninho. Dedicar, dedicar, internacional, internacional. Providenciar, providenciar, prata, prata. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Humor. 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 Romântico Arrepender 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 Estúpido 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 Igual 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 Garganta 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 Tímido 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 Seguro 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 Em outro lugar Em outro lugar Humor Humor Evitar Evitar Romântico Romântico Arrepender Arrepender Estúpido Estúpido Igual Igual Garganta Garganta Tímido Tímido Seguro Seguro Academia 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 Função 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 Vela 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 De fato De fato De fato De fato Elemento 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 Batida 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 Realizar 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 Milhão 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 Idiota 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 Custo 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 Academia Academia Função Função Vela Vela De fato De fato Elemento Elemento Batida 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 Realizar Realizar Milhão Milhão Idiota 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 Custo 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 Raiz 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 Júnior 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 PICANTE Picants 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 Vista 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 Permitirs 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 Costa 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 Momento 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 Função 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 Violento 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 Dobra 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 Raiz 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 Júnior Júnior Picante Picante Vista 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 Permitirs 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 Costa 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 Momento Desc chirłam Momento 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 Função Função Violento Violento Dobra Dobra Tubarão 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Coisa 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 Situação 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 Personagem 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 Provável 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 Funcionários 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 Advertir 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 Coção 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 Comparar 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 Tubarão Tubarão Arma de Fogo Arma de Fogo Coisa Coisa Situação Situação Personagem Personagem Provável Provável Funcionários Funcionários Advertir Advertir Coção Coção Comparar Comparar Cultar 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 FACTO 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 CHATIAD 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 FALHOU 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 DEPERSIVO 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 Animado 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 Redação 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 Muito 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 Claro 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 Inferno 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 CULTAR CULTAR FACTO FACTO CHATIADO CHATIADO FALHOU FALHOU DEPRESSIVO DEPRESSIVO ANIMADO ANIMADO REDAÇÃO REDAÇÃO MUITO CLARO CLARO INFERNO INFERNO REMÉDIUM 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 MÉDIA CHÃO 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 APARECER 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 Concha Ascindo 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 Cruz 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 Movimento 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 Necessário 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 Abençoe 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 Remédio 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 Remédia Remédia Chão Chão Aparecer Aparecer Concha 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 Ácido Ácido Cruz 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 Movimento 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 Necessário 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 Abençoe 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 Peso 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 Batalha? Prisão. 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 Sentido. 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 Morto. 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 Autor. 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 Tartaruga. 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 Mensagem. 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 Tartaruga. 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 União Peso Batalha Batalha Prisão Prisão Sentido Sentido Morto Morto Autor Autor Tertaruga Tertaruga Mensagem Mensagem Forno Forno União União Amdrontas 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 Medo 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 Confundir 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 Reunir 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 Marca 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 Gramática 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 Aumentadas Aumentar 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 Cultura Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Sussurro 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 Amedrontar Amedrontar Medo Medo Confundir Confundir Reunir Reunir Marca Marca Gramática Gramática Aumentar 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 Cultura Cultura Em dobro Em dobro Sussurro 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 Cotovelo 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 Desenho animado. Elétricum. 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 Fundição. 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 Derramar. 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 Relaxar. 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 Impressionar. 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 Ferramenta. 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 Sabedoria Incentivar 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 Cotovelo Cotovelo Desenho animado Desenho animado Elétrico Elétrico Fundição Fundição Derramar Derramar Relaxar Relaxar Impressionar Impressionar Ferramenta Ferramenta Sabedoria Sabedoria Incentivar Incentivar Intentar 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 Entrar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Pressa 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 Maneira 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 Sem 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 Dúzia 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 Empréstimo 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 Solitário 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 Pouco 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 Intentar Intentar Entrar Entrar Desde há Desde há Pressa Pressa Maneira Maneira Sem Sem Dúzia Empréstimo Empréstimo Solitário Solitário Pouco Pouco Mueva 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 Casal 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 Olavo 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 Sujeito 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 Retorna Oficial 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 Imagem 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 Nenhum 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 Classificação 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 Mueva Mueva Casal Casal Olavo Olavo Sujeito 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 Sofra Sofra Retorna Retorna Oficial Oficial Imagem Imagem Nenhum Nenhum Classificação 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 Comum 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 Esfregar 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 Vermeiro 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 Berbeiro Descobrir 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 Concurso 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 Recioso 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 Convite 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 Adulto 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 O O O O O O Montanha 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 Comum Comum Esfregar Esfregar Berbeiro 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 Descobrir Descobrir Concurso 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 Recioso 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 Convite Convite Aparte Adulpite Adulto 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 aviante, aviante, aviante honra, 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 honra supurar, supurar, supurar significar, significar, significar significar juntos 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 além disso além disso além disso além disso aço 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 tal difundido 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 nervoso 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 aviante 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 suprar 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 Aço. Aço. Tal. Tal. Difundido. Difundido. Nervoso. Nervoso. Proteger. 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 Greve. 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 Clima. 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 Diário. 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 Tampa. 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 Propósito. 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 Vão. 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 Gritar. 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 Comunicar. 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 Ativo. Proteger. Proteger. Greve. Greve. Clima. Clima. Diário. Diário. Tampa. Tampa. Propósito. Propósito. Vão. Vão. Gritar. Gritar. Comunicar. Comunicar. Ativo. Ativo. Sujselen. 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 Vale. 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 Val Empresa 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 Torre 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 Cega 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 Dentro 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 Leve 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 Projeto 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 Amostra 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 Aconselhar 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 Suceder Suceder Vale Vale Empresa Empresa Torre Torre Segue Segue Dentro Dentro Leve Leve Projeto Projeto Amostra Amostra Aconselhar 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 Período Período Dinheiro 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 Prática 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 Consiste 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 Trilho 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 Estrutura 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 Planeta 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 Causa 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 Pia 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 Ansioso Ansioso Período Período Dinheiro Dinheiro Prática Prática Consiste Consiste Trilho Trilho Estrutura Estrutura Planeta 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 Causa Causa Pia Pia Curs 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 Justa Justa Mociaria 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 Castelo, Castelo, Cliente, 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 Peça, 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 Afeiçoado, 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 Local, 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 Lidar, 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 Lá, 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 Curso, Curso, Justa, Justa, Morciaria, Morciaria, Castelo, Castelo, Cliente, Cliente, Peça, Peça, Afeiçoado, Afeiçoado, Local, 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 Lidar, 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 Lá, 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 Adicionar, 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 Casar, 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 Colar, 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 Meio ambiente Promessa Crida 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 Durido 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 Sólido 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 Complicado 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 Adicionar Adicionar Tratar Tratar Casar Casar Colar Colar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Promessa Pratar Promessa Crida 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 Durido Sólido Sólido Complicado Complicado Rota 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 Cidadão 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 Lemora 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 Carteira 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 Patrão 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 Explicar 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 Ampla 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 Salve 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 Ferver 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 Rota Rota Cidadão Cidadão Limora Limora Carteira Carteira Patrão Patrão Explicar Explicar Ampla Ampla Salve Salve Nem Nem Ferver Ferver Compra 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 Capaz 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 Vergonha 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 Colina 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 Comércio 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 Machucar 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 Natureza Complexo 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 Brigo 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 Região 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 Compra Compra Capaz Capaz Vergonha Vergonha Colina Colina Comércio Comércio Machucar Machucar Natureza Natureza Complexo 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 Perigo 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 Região Região Objetivo 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 Lógico 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 Deslizado 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 Massente 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 Vazo 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 Salto 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 Departamento 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 Frente 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 Rocha 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 Espaço 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 Objetivo Objetivo Lógico Deslizar Deslizar Maçante Maçante Vaso Vaso Salto Salto Departamento Departamento Frente Frente Rocha Rocha Espaço Espaço Trovão 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 Tor 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 Falso 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 Ângulo 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 Aguentar 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 Roubar 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 Liberdade 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 Opinião 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 Sotaque 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 Curioso 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 Trovão Trovão Tor Tor Falso 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 Ângulo Ângulo Aguentar 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 Roubar 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 Liberdade Liberdade Opinião 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 Sotaque 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 Curioso Curioso Jurar 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 Cerebro Cérebro 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 Inveja 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 Perdoar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Massivo 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 Culpa 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 Cerca 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 Desaparcer Desaparcer Desaparecer Desaparecer Penir 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 Jurar 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 Cerebro 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 Inveja Inveja Perdoar 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 Sempre que Sempre que Massivo Massivo Culpa 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 Cerca 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 Desaparecer 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 Penir 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 Perda. 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 Filme. 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 Reduzir. 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 Convidado. 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 Montante. 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 Tendência. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Eltrónicos. 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 Fechares. 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 Fechar Revista Revista Perda Perda Filme Filme Reduzir Reduzir Convidado Convidado Montante Montante Tendência Tendência Lidar com Lidar com Eltrónicos Eltrónicos Fechar Fechar Fronteira 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 Forma Forma Relatório 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 Graduado 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 Culpado 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 Vista 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 Desenvolve 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 Escopo 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 Importante 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 Acertar 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 E fronteira E fronteira Forma 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 Relatório Relatório Graduado Graduado Culpado 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 Lista Lista Desenvolve 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 Acertar. Comparecer. 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 Grosso. 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 Vliberar. 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 Dívida. 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 Padronizar. 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 Fábrica. 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 Companheiro. 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 Nativo. 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 Treminho 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 Nota 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 Comparecer Comparecer Grosso Grosso Librar Librar Dívida Dívida Padronizar Padronizar Fábrica Fábrica Companheiro Companheiro Nativo Nativo Caminho Caminho Nota Nota Evitar 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 Juiz 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 guia 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que romance 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 reforma 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 ponto 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 que vale a pena 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 Arrumado Rápido 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 Evitar Evitar Juiz Juiz Guia Guia A não ser que A não ser que Romance Romance Reforma Reforma Ponto Ponto Que vale a pena Que vale a pena Arrumado Arrumado Rápido Rápido Aluno 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 Variar 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 Emprestar 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 Tecnologia 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 Ponte 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 Crew 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 Corredor 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 Tiro 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 Em vez Em vez Reparar 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 Aluno 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 Variar Variar Emprestar 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 Tecnologia 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 Ponte Ponte Crew 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 Corredor 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 Tiro 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 Em vez Em vez Em vez Reparar 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 Ordem 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 Minguei Solteiro Nação Completo 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 Ganhar 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 Vantagem 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 Fêmea 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 Quadra 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 Ninguém Ninguém Solteiro Solteiro Nação 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 Completo 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 Ganhar 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 Vantagem 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 Enganar Estranho 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 Contato 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 Produzir 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 Menores 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 Conectar 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 Borracha 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 Orgulho 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 Perderes 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 Cheveiro 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 Enganar 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 Estranho Estranho Contato 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 Coletar Borracha Borracha Orgulho Orgulho Perder-se Perder-se Cheveiro Cheveiro Menção 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 Poder 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 Músculo 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 Bate-papo 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 Favor 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 Casamento 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 Alarme 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 Semente 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 Outro 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 Pressione 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 Menção Menção Poder Poder Músculo Músculo Bate-papo Bate-papo Favor Favor Casamento Casamento Alarme Alarme Semente Semente Outro Outro Presione Presione Capacidade 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 Aposta 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 Prémio 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 Prazo 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 Discutir 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 cansado 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 Elementar 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 Admirar 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 Campanha 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 Capacidade Capacidade Horror Horror Aposta 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 Prémio Prémio Prazo Prazo Discutir 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 Cansado Cansado Elementar 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 As��서 Antes de que oito arth Comérs Comérs Comprens Comer Comermask Comer 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 Quem Baixão Solo 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 Ainda 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 Escorregar 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 Conveniente 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 Compartilhar 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 Terribel 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 Senhor Possivelmente 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 Jornal 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 Dificilmente 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 Solo Solo Ainda Ainda Escorregar Escorregar Conveniente Conveniente Compartilhar Compartilhar Terrível Terrível Senhor 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 Possivelmente Possivelmente Jornal Jornal Dificilmente 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 Nível 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 Solto 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 Língua 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 Conter 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 Entre 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Orgulhoso 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 Tesouro 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 Propriedade 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 Sobrinha 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 Nível 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 Solto 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 Língua 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 Conter 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 Entre Entre Algum Lugaz Algum Lugaz Orgulhoso 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 Desouro Desouro Propriedade Propriedade Sobrinha Sobrinha Fresco 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 Repetir 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 Considerar 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 Ilha 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 Cavaia 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 Equilibrar 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 Perfeito 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 Cura 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 Proveja 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 Gigante 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 Fresco 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 Repetir Repetir Considerar Considerar Ilha 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 Cadeia Cadeia Equilibrar 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 Perfeito 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 Cura 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 Proveja 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 Gigante Gigante Escravo 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 Operar Operar Cebola 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 Enquanto 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 TENDIR DEVO SEU 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 DOENÇA DOENÇA FUMAÇA 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 OPERAR OPERAR CEBOLA CEBOLA ENQUANTO ENQUANTO ATAQUE ATAQUE TENDIR TENDIR DEVO DEVO SEU 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 DOENÇA 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 FUMAÇA FUMAÇA SOLDADE 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 IMPORTAR 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 TIGELA 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 escalar 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 senhor 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 conduzir 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 nós 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 Aeronave 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Soldado Soldado Importar Importar Tigela Tigela Parece Escalar Escalar Senor Senor Conduzir Conduzir Nós Nós Aeronave 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Lançar 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 Preguiçoso 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 Insistir 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 Silêncio In Silêncio 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 Aventura 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 Resultado 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 Dividir 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 Vários 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 Experimentar 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 Plano 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 Lançar Lançar Preguiçoso Preguiçoso Insistir Insistir Silêncio Silêncio Aventura 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 Vários Experimentar Experimentar Plano Plano Conjunto 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 Asidar 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 Reunçar 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 Exceto 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 Manga 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 Exato 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 Em 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 Conquistar 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 CONTINUAR 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 CONJUNTO CONJUNTO AZIDAR RINÇAR RINÇAR SETO SETO MANGA MANGA EXATO EXATO EM EM CONQUISTAR CONQUISTAR SECRETÁRIO SECRETÁRIO CONTINUAR 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 TRANCAR 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 ALGRIA 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 TAXA 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 PREEMBULAR 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 SOMBRA 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 Tempestade 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 Breve 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 Personalizadas 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Golpe 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 Trancar Trancar Alegria Alegria Taxa Perambular Perambular Sombra Tempestade Tempestade Breve Breve Personalizadas Personalizadas Que diz respeito Que diz respeito Golpe 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 Até 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 Perceber 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 Confortável Ferro 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 Vista 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 Concertar 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 Diligente 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 Preferir-se 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 Auxiliar 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 Célula 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 Até 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 Perceber 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 Confortável 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 Ferro 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 Pista Pista Vista Pista 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 Preferir. Preferir. Auxiliar. Auxiliar. Célula. Célula. Criu. 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 Fluxo. 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 Já. 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 Lama. 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 Alvorcer. 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 Temperatura. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Guerra. 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 Sessão. 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 Médio. 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 Criu. Criu. Fluxo. Fluxo. Já. Já. Lama. Lama. Alvorcer. Alvorcer. Temperatura. Temperatura. Em vez de. Em vez de. Guerra. Guerra. Sessão. Sessão. Médio. Médio. Grampo. Médio. Grampo. 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 Balanço. 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 Andorinha. 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 Memória. 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 Memória Difícil 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 Defender 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 Campo 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 Torção 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 Trabalho 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 Respeito 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 Grampo Grampo Balanço 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 Andorinha 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 Memória Memória Difícil 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 Torção Trabalho Trabalho Respeito Respeito Embrulho 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 Universo 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 Mentira 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 Hagia 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 Examinar 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 Real 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 Tradição 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Visão 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 De várias De várias De várias De várias De várias Embrulho Embrulho Universo Universo Mentira Mentira Águia Águia Examinar Examinar Real Real Tradição Tradição Ao longo Ao longo Visão Visão De várias De várias Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Capítulo 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 Porto 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 Amizade 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 CEREMONIA 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 GURBLETA 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 Reclamar Solta 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 Deveria 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 Partida 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 Quadro Armação Quadro Armação Capítulo Capítulo Porto Porto Amizade Amizade Cerimônia Cerimônia Borboleta Borboleta Reclamar Reclamar Solta 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 Deveria 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 Partida 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 Mistério 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 Vós 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 Carvão 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 Inteligente 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 Contrastes 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 Repolho 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 Concentrave 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 Concentrado Corrigir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Fio 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 Mistério Mistério Voz Voz Carvão Carvão Inteligente 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 Contraste Contraste Repolho Repolho Concentrado 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 Corrigir 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 Concentrado Contraste Desastre 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 Expressar 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 Anjo 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 Deserto 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 Humano 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 Introduzir 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 Que verdade Que verdade Que verdade Que verdade Ervilha 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 Louco 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 Pertencer 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 Desastre Desastre Expressar Expressar Anjo Anjo Deserto Deserto Humano 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 Introduzir 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 Verdade 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 Ervilha 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 Combustível 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 Pálido Ocorrer 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 Diferente 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 Vivo 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 Amarbo 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 Nomear Tarefa 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 Voar 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 O suficiente 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 Pálido Pálido Ocorrer Ocorrer Diferente Diferente Vivo Amarbo Amarbo Nomear Nomear Tarefa Tarefa Voar 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 O suficiente O suficiente Falta 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 Folha 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 A floresta A floresta Experiência 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 Abaixo 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 Abaixo, abaixo, acontecer, 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 extensão, 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 droga, 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 com tudo, 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 com Faculdade Falta Falta Folha Folha A floresta A floresta Experiência Experiência Abaixo Abaixo Acontecer Acontecer Extensão Extensão Droga Droga Com tudo Com tudo Faculdade Faculdade Pipa 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 Alvo 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 Pilosos 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Caridade 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 Fundo 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 Bombear 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 Relativo Destruir-se 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 Bulwitz 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 Pipa Alvo 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 Piedosos Piedosos Um Negócio Um Negócio Caridade Caridade Fundo 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 Bambiar Bambiar Relativo Relativo Destruir-se 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 Poluir-se Poluir-se Palestra 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 Morango 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 Acreditam 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 Molhado 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 Acreditam 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 Superior Superior Preparar 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 Fornecem 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 Aceitar 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 Competir 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 Palestra Palestra Morango Morango Acreditam 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 Molhado Molhado Aceno com a cabeça Aceno Aceno com a cabeça Superior 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 Preparar Preparar Fornecem 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 Aceitar 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 Competir 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 Templo 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 Índice 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 Transmissão 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 Frase 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 ANUNCIAR DOR 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 COMPRIMENTO 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 EDUCAR 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 LATIDO TEMPLO TEMPLO ÍNDICE ÍNDICE TRANSMISSÃO 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 FRASE FRASE ANUNCIAR 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 EDUCAR 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 CEGO 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 LATIDO 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 PISTA 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 E imenso. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Oferta. 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 Sair. 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 Exemplo. 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 Levantar. 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 Interesse. 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 Educado. 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 Século. 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 Pista. Pista. Imenso. Imenso. Em linha Rita. Em linha Rita. Oferta. Oferta. É. Seìri. Exemplo. 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 Levantar. Interesse. Em três Educavo Educavo Século Século Oceano 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 Pelo 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 Viabo Viabo Diabo Diabo Chorar 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 Empregar 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 Militares 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 Osso 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 Viagem 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 Maconha 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 Gerit 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 Oceano Oceano Pelo 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 Diabo 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 Chorar 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 Empregar 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 Militares 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 Osso 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 Viagem 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 Maconha 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 Gerit Gerit Imagina 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 Tarifa 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 Consultório 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 Superfície 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 Negrau 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 Previsão 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 Calor 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 Lavandria 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 Força 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 Divertir 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 Imagina Imagina Tarifa Tarifa Consultório Consultório Superfície Superfície Negrau Negrau Previsão 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 Divertir Divertir Relação 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno História 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 Gosto 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 Aldeia 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 Charme 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 Posada 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 Mordida 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 admitem 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 importam 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 relação relação muito pequeno muito pequeno história história gosto gosto aldeia aldeia charme charme posada posada mordida mordida admitem admitem importam 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 grande 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 Hábito Honesto 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 Permanecer 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 Cronograma 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 Médico 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com MASCULINO 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 SUAVE 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 CINTURA 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 GRANDE GRANDE HÁBITO 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 MÉDICO 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 DE ACORDO COM DE ACORDO COM MASCULINO 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 SUAVE 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 CINTURA 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 INSTANT CINTURA CINTURA Segredo Segredo Mente 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 Brilho 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 Mastigasse 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 Mastiguasse Mastigasse chefe, 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 acidente, acidente, acidente colheita, 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 colheita Vot 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 Piena 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 Instante Instante Segredo Segredo Mente Mente Brilho Brilho Mastigar Mastigar Chefe Chefe Acidente 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 Colheita Colheita Voto Voto Piena 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 Signante 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 Teto 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 Farinha 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 Diretor 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 Comprimido 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 Surdo 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 Bravo 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 Excavação 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 Ordenar 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 Público 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 Semelhante Semelhante Teto Farinha 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 Diretor Diretor Comprimido Comprimido Surdo Surdo Bravo Bravo Excavação 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 Ordenar 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 Público 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 Lei Hey E Lei Lei Leis Lei Registro Registro Excelente 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 Exibição 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 De repente De repente De repente De repente Subir 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 Área 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 Paciente 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 Leicuna 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 Prazer 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 Lei 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 Registro Registro Excelente 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 Exibição 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 De repente De repente De repente Subir 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 área área paciente paciente lacuna lacuna prazer prazer buraco 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 próprio 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 atrás 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 riqueza 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 milhares 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 febre 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 refeição 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 inferior 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 escriturário 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 buraco buraco próprio atras atras riqueza riqueza melhores melhores febre febre troca troca refeição refeição inferior inferior escriturário escriturário soma 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 universidade 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 Documento Sangue Sangue Por pouco Por pouco Por pouco Dicionário 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 Areia 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 Durante 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 Mobília 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 Cumprimentar 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 Universidade Documento Documento Sangue Sangue Por pouco Por pouco Dicionário Dicionário Areia Areia Durante Durante Mobília Cumprimentar Cumprimentar Envolver 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 Útil 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 Servir 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 Cancelar 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 Líquido 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 Joalharia 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 Abilidade 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 grosseiro 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 Euvento 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 Caçar 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 Envolver Envolver Util Servir Servir Cancelar Cancelar Líquido Líquido Joalharia Joalharia Habilidade Habilidade Grosseiro Grosseiro Euvento Euvento Caçar 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 Acima 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 Exército 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 Coragem 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 Inventar 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 Apertar 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 Dobrar 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 Simples 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 A figura A figura A figura A figura Inundar 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 Decidir 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 Acima. Exército. Exército. Coragem. Coragem. Inventar. Inventar. Apertar. Apertar. Dobrar. Dobrar. Simples. Simples. A figura. A figura. Inundar. Inundar. Decidir. Decidir. Espero. 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 Sério. 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 Guarda. 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 princípio. 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 Travesseiro. 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 Depender. 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 Sociedad. 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 Pissageiro. 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 Pessageiro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Marinha 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 Espero Espero Sério Sério Guarda Guarda Princípio Princípio Travesseiro Travesseiro Depender Depender Sociedade Sociedade Pessageiro Pessageiro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Marinha Marinha Despertar 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 Provar 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 Física 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 Eleger 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 Asa 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 Pessou Pessão 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 Grau 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 Adormecido 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 Fórum 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 Possível 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 Despertar Despertar Provar Provar Física 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 Eleger Eleger Asa 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 Plação Plação Grau Grau Adormecido 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 Fórum 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 Possível 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 Resposta 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 Antigo 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 Março 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 Justo 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 Selecionar 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 Respiração 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 C C C C VALOR 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 RECBER 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Resposta Resposta Antigo Antigo Março Março Justo Justo SELECIONAR 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 RESPIRAÇÃO RESPIRAÇÃO C C VALOR 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 Através 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 Inseto 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 Viver 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 Sincero 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 Luta 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 Unidade 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 Trimestre 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 Ladra-o 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 Entrada 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 Truque 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 Através Através inseto inseto viver viver sincero sincero luta luta unidade unidade trimestre trimestre ladra-o ladra-o entrada entrada truque truque mes 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 uniform 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 rabo 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 a principal a principal a principal a principal a principal Elogio. 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 Ganho. 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 Contra. 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 Além. 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 Pote. 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 Mês Uniforme Uniforme Rabo Rabo A principal A principal Elogio Elogio Ganho Ganho Contra Contra Além Além Pot Pot Prejuízo Prejuízo Alma 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 Calma 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 Acordado 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 Adolescente 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 Formato 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 Antepassado Antepassado Contratar 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 Carregar 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 Tozinho 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 Alma Alma Calma Calma Acordado 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 Juventude Juventude Adolescente Adolescente Formato 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 Antepassado Antepassado Contratar 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 Itot CorBS Corregar Carregar 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 Fortuna Capitão 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 Costumeiro 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 Desapontado 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 Recuperar 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 Piloto 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 Raramente 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 Linha 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 Palco 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 Altamente 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 Fortuna Fortuna Capitão 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 Costumeiro 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 Desapontado 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 Recuperar Recuperar Piloto 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 Raramente Raramente Linha Linha Palco 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 Altamente 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 Esturo 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Como um ouro Presente 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 Independente 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 Remover 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 Hospedeiro 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 Exame 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 Arma 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 Aceita 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 Exercício 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 A futuro A futuro Com um ouro Com um ouro Presente Presente Independente Exame. Arma. Arma. Aceita. Aceita. Exercício. Exercício. Palácio. 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 Enterrar. 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 Excitar. 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 Sobrinho. 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 Limitar. 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 Po. 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 Cres. Crescer. 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 Geral Geral Selvagem 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 Palácio Palácio Enterrar Enterrar Excitar Excitar Sobrinho Sobrinho Limitar Limitar Pó Pó Polo Polo Crescer 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 Geral Selvagem selvagem resistente 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 informar 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 orar 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 desafio 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 multiplicar 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 arco 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 todo 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 conversação 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 R Erro. 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 Geração. 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 Resistente Resistente Informar Informar Orar Orar Desafio Multiplicar Multiplicar Arco Arco Todo Todo Conversação R R Geração Geração Herói 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 Diário 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 Resolver 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 Apesar 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 Desperdício 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Efeito 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 Compor 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 Tribunal 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 Herói Herói Renda Renda Diário Diário Resolver Resolver Apesar 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 Desperdício 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 Aviso prévio Aviso prévio Efeito 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 Compor 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 Tribunal Tribunal Algodão 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 Especialmente 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 Pulmão 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 Vásico 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 Talento 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 Problema 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 Especial 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 Perdão 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 Bastante 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 Amplu Amplu Amplo Amplo Algodão Algodão Especialmente Especialmente Pulmão Pulmão Básico Básico Talento Talento Problema Problema Especial Especial Perdão Perdão Bastante Bastante Amplo Amplo Névoa 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 Primeiro Restrear 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 Presto 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 Preço Paz 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 Bahia 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 Lembrar 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 Dúvida 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 Prefeito 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 Certo 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 Névoa Névoa Certo 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 Lembrar Lembrar Dúvida Dúvida Perfeito Perfeito Certo Certo Guaje 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 Imposto Imposto Corrida 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 Toss 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 Poema 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 Comunidade 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 Derrotam 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 Obedecer 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 Polo 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 Gas Imposto Corrida Corrida Tosse Tosse Poema Poema Comunidade Comunidade Derrota Derrota Obedecer Obedecer Queimar Queimar Polo Polo Junção 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 Acho 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 Tentativa 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 Surpresa 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 Envergonhavam 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 Espalhar 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 Cibonete 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 Altura 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 Vizinho 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 Unha 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 Junção 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 Acho Acho Tentativa 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 Surpresa 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 Envergonhavam 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 Espalhar 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 Cibonete 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 Altura Vizinho Vizinho Unha Unha Transporte 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 Trigo 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 Pacote 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 Gesto 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 Ansioso Oncioso Oncioso Amsioso Are aplique 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 extrajairo-me 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 DIMINUIR ESTÓMAGO 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 EXPORTÁS 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 TRANSPORTE TRIGO TRIGO PECOTE PECOTE GESTO GESTO ONSIOSO ONSIOSO APLIQUE APLIQUE ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO DIMINUIR DIMINUIR ESTÓMAGO ESTÓMAGO EXPORTÁS 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 EXIGEM EXICHEM ESHIGEM Exigem Razão 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 Esforço 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 Vitória 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 Ramo 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 Salário 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 Desajo 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 Maravilha 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 Agulha 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 Descrever 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 Exigem Exigem Razão Razão Esforço Esforço Vitória Vitória Ramo Ramo Salário Salário Desenso Desenso Maravilha Maravilha Agulha Agulha Descrever 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 Maravilha Popui Centre